O povo brasileiro precisa conhecer os seus heróis. Não apenas os heróis de fora, mas os heróis de dentro do seu próprio país. Se ver nas telas, se ver e se identificar com a luta de quem lutou pela liberdade, pela democracia, pelos negros, pela juventude e deu a sua vida por essa luta. O filme Oswaldão, que é um documentário que precisa ir para as telas de cinema na sua cidade, está aí, precisando do seu apoio e do seu esforço. Oswaldão, um negro, desportista, mineiro, que morreu na Araguaia lutando pela liberdade, estará na sua tela, se você ajudar. Entre no Catarse, que é a nossa plataforma, contribua para que a gente possa chegar a todas as telas de cinema, ou pelo menos grande parte delas, para que o povo brasileiro conheça os seus heróis. Oswaldão, um documentário fundamental da luta do povo brasileiro, contribua e ajude o povo brasileiro a reconhecer a sua história verdadeira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti